Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo Nesse vídeo eu vou mostrar pra você que é muito possível você ganhar uma excelente renda Sendo ela extra ou principal, utilizando um pedaço de cano PVC Pelo amor de Deus, dá pra você ganhar uma excelente renda E eu vou provar pra você durante esse vídeo Por isso que não pule nem um segundo, porque cada segundo é importante Pra que você possa estar construindo aí uma excelente fonte de renda Então desde já peço pra você ter seu like Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E eles também possam estar assistindo esse conteúdo e fazendo aí na sua casa Pra estar ganhando uma excelente renda Então chega de enrolação, vamos para mais esse rápido passo a passo Vamos lá Então vamos lá, o que vai acontecer? Você vai precisar de um pedaço de cano PVC Esse pedaço de cano aqui, ele tem 30 centímetros Esse daqui é um cano de 150 milímetros Você pode estar utilizando tranquilamente na sua casa um cano de 100 milímetros também Claro que na hora de vender, você pode vender esse 150 por um valor bem mais caro do que o outro Então porque esse daqui automaticamente ele é bem mais caro Outra coisa você vai precisar, um desenho desejado Vou fazer aqui o mais fácil do planeta pra você entender Eu coloquei aqui dentro dessa folha diversas flores, né? De um formato bem simples pra que você possa fazer na sua casa Pra quê? Pra que você não vai ficar imprimindo uma ou outra só aqui Então o espaço máximo aqui da folha eu utilizei um formato num tamanho mediano Pra que a gente possa estar fazendo aí o recorte de todas elas Então eu vou facilitar fazendo o quê? Recortando todas elas aqui uma por uma Que vai ficar muito mais fácil da gente transferir essas folhas pra cá Vamos lá Yeah Olha isso aqui como ficou bem bacana, tá vendo? Então eu vou cortar diversos assim A quantidade que eu achar necessário Então agora o que que iremos fazer? Vamos precisar aí um pouquinho de cola Vamos precisar de um pincel Tamanho desejado que você quer O que que iremos fazer? Está pegando essas flores aqui Vamos estar colando Deixando só uma base de 2 centímetros só dessa ponta pra baixo pra gente fazer o acabamento Essa parte de cima a mesma coisa E aí vamos estar colando de forma aleatória em toda ela Acompanhe aí Colamos diversas aqui, olha como que ficou bem bacana O que que iremos fazer aqui agora? Vamos fazer o recorte dela Pra isso iremos utilizar uma maquinazinha chamada micro-retife Eu até pendurei ela aqui, ó Fica pendurada ali Pra facilitar o manuseio dela Então eu coloquei aqui uma ponteirazinha diamantada Bem fininha que vem no kit E aí pra estar fazendo esse tipo de trabalho E você vai ver na prática aqui como que funciona Então o que que acontece? Pra você fazer esse tipo de trabalho Você tem que ter aí como um óculos e uma máscara Por quê? Quando você começa a furar cano aqui Ele começa a sair uns vestígios Pra não cair na sua vista E também pra você não ficar respirando Esse pó do PVC que está aqui Então é obrigatoriamente que você está utilizando esses equipamentos Agora vou posicionar a câmera Vamos fazer o corte pra você ver como que é feito E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois de ter feito todo esse processo aqui, dos cortes e do furo, o que queremos fazer? Vamos pegar aqui essa lixinha que vem junto com o kit e vamos fazer na parte de cima e na parte de baixo algumas ondulações para dar um acabamento bem bacana. Acompanhe aí. Legenda Adriana Zanotto Olha como que fez toda a diferença esse acabamento aqui na parte de cima e o mesmo também na parte de baixo. Agora eu vou pegar aqui essa ponteirazinha, tá vendo? Tipo uma lixazinha e vou começar a fazer aqui alguns furinhos. Não vou chegar a atravessar ela. Vou chegar bem próximo de atravessar ela ali, mas vai ficar bem bacana. Você pode estar utilizando isso também. Caso queira furar ela por completo, também pode. Isso é totalmente opcional. Acompanhe aí. Olha como que ficou bem bacana. Eu decidi furar por completo aqui, porque vai sair uma claridade muito melhor. Não vai ficar aquela coisa muito fosca. Então você vai ver a diferença que vai dar esse toque no final. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma cantoneirazinha de ferro que você encontra em qualquer loja de material de construção. Ela tem dois furos assim, ó. Nessa parte menor, nessa parte maior também tem os dois furos. Então eu vou colocar aqui a parte menor na posição. Nessa posição aqui, só pra fazer a marcação. Depois furar, porque ela vai ser colocada pelo lado de dentro. Então eu vou chegar aqui, ó. Marcar um aqui, marcar outro aqui. Vamos fazer dois furos aqui agora. Depois de tudo isso feito, agora vamos fazer a lavagem dela por completo. O que queremos utilizar? Um pouquinho de água, um pouquinho de sabão. Vai passar aqui com a esponjazinha. Vai sair com muita facilidade. Olha só. Agora que eu já fiz esse processo, ó. Tiramos todo o excesso de papel dela aqui. Agora o que queremos fazer? Você vai precisar aí de um soprador térmico, tá? Pra quê? Pra que a gente venha fazer com que essa flor seja em formato 3D. Ela venha pra fora. Então você vai precisar também de uma luva. Só usei essa daqui, a mão esquerda. Porque é essa que eu vou tá modelando. Jogando ela pra fora. Tem que usar luva, senão vai queimar o seu dedo. Então agora eu vou colocar a câmera na posição. Você vai ver como que é feito todo o processo. Agora olha aqui. Você lembra dessa cantoneira que eu falei pra você? Então, essa partezinha menor fica livre. Essa parte maior eu coloquei um bocal de louça, tá vendo? Lá na parte de dentro, ó. Travei com um parafuso. E aqui pelo lado de fora, uma porca. Então o que acontece aqui? Tô utilizando aqui esse fio. Ele tem 1,40m no total. É um liga e desliga de abajur. Você pode estar encontrando na internet. Ou até mesmo você pode estar encontrando na material de construção mais perto de você. Então o que eu vou fazer aqui agora? Pela parte de dentro, naqueles dois furinhos que fizemos aqui. Botei aqui, tá vendo? Vou colocar um parafuso pra cá. E vamos travar com a porquinha pelo lado de dentro. Depois de ter encaixado, olha como ficou bem bacana. Tá vendo? Então foi um suporte bem simples pra que você venha executar aí na sua casa. Pra vender ou pra você decorar ela. O que eu vou estar utilizando aqui agora? Uma lâmpada que não esquenta. Você pode estar utilizando essa aqui de ledzinho. Você pode estar utilizando aquela de filamento. Melhor ainda. Então essa daqui eu vou usar ela porque tem um controlezinho na qual possa estar mudando de cor. Só pra você já ter uma noção aí das cores que fica. Fica bem bacana. Então você utilize aí na sua casa. Pega ela aqui. Vou colocar. E agora vamos estar fazendo o nosso teste. Gente, ó. Tudo escuro. Vou mostrar pra você aqui como que funciona. Lembrando. Vamos fazer um traço. Se você gostar, você vai deixar o seu like. Compartilhar o vídeo com seus amigos. E não se esquecer de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Então vamos fazer agora a contagem regressiva. E vamos estar iniciando. Um, três, dois, um. Olha que top, gente. Olha que espetáculo que ficou. Olha isso. Olha. Olha a diferença de cores. Para você já ter um leque de opções aí, ó. E a pergunta que eu vou fazer é. Qual dessas cores você mais gostou? Espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Continue derramando bênçãos sem medida. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Fique com Deus, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.